Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo que não é de Free Fire, mas é do seu concorrente, mano o jogo que tá dando o que falar aí muita gente tá comentando aqui no YouTube inclusive você deve ter vindo aí, porque você ouviu algum lugar aí o pessoal comentando, né a respeito do Sigma Sigma Free Fire, como tá sendo chamado é uma versão bem light é muito parecido com Free Fire e nesse vídeo aqui, galera, eu vou tá ensinando você baixar aí no seu emulador, caso você seja emulador ou se você não for, também se você for mobile dá pra você baixar também, tá? Mobile ainda é melhor, né, porque não precisa configurar rude, nem nada, sense, esses negócios e também vou tá ensinando como você tá baixando aqui no emulador, eu tô usando o MSI 4.240 beleza? 15,53,18 se você quiser baixar ele, o link tá aí na descrição também, deixa a versão que eu tô usando tá dando um FPS legal e como você vai tá configurando aqui, porque ele vem sem configuração nenhuma, e ele vem até com bug de aceleração então a gente vai tá fazendo tudo isso nesse vídeo aqui então já deixa o like aí pra fortalecer e vamos que vamos! a primeira coisa que você vai fazer, meu aninho é clicar no link que tá aí na descrição deixa eu abrir aqui meu navegador o link que tá na descrição é esse aqui e eu já vou tá explicando pra vocês como que vocês vão tá baixando aqui através do encurtador, tá? você vai rolar aqui embaixo aqui embaixo tem aqui o clique para prosseguir você clica aqui aguarda provavelmente vai dar um erro de antivírus se você tiver aí, ó porque é propaganda, né? mas não fica aparecendo isso só fechar ali e aguardar os 4 segundos, beleza? espera aí alguns segundos os 4 segundos vai tá obtendo o link vai aparecer, caso você não esteja com antivírus que nem o meu aqui, o bloqueador vai ter dois botões de obter link você vai clicar no que tá embaixo, tá? o que não tá habilitado no meu caso, esse primeiro aqui é o que já vai abrir aqui o meu link mas o de vocês vai estar embaixo ou, se alguém quiser pode copiar também aqui o endereço desse desse site aqui e colar aí embaixo aí pra vocês, beleza? vamos lá vamos clicar em download você vai fazer download ele tá zipado, tá? ele tá zipado, né? a pasta vou clicar aqui eu já tenho ele aqui baixado aqui na área de trabalho tá? mas eu vou baixar ele de novo aqui na pasta de download vamos esperar que ele baixar ele é pequeno até não é tão grande assim é 270 MB e ele também tá com senha, tá? eu coloquei a senha porque tem alguns antivírus também que detecta como vírus essas coisas vocês sabem, né, mano? que essas coisas quando o arquivo não tá quando o aplicativo ainda não tá na Play Store, mano até validar certificado esse negócio às vezes fica dando esses B.O. aí de alguns antivírus detectar como se fosse vírus essas coisas, né? vamos aguardar aqui ele tá terminando de fazer o download já assim que terminar de fazer o download eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar instalando aqui já vamos preparando aqui vamos fechar aqui já o meu Free Fire deixar o emulador aqui do cantinho você tem dois jeitos de instalar é arrastando aqui pra dentro o APK tá? ou você pode vir por aqui, ó clicar aqui em APK e direcionar lá pra onde tá salvo ele no caso aqui, ó sigma antecipado é esse aqui tá? mas primeiro eu vou só mostrar aqui pra vocês aqui eu descompactando vamos aqui no download ó, já baixou você vai clicar aqui nele vai extrair para dar um OK, né? pode marcar isso aqui também ou se você quiser que depois que ele extrair ele já aparecer na sua tela dá um OK a senha que tá aqui é claro, né? deixa o like deixa o like dá OK ele vai extrair prontinho e como eu disse, né? tem dois tipos de jeitos de você instalar ele aqui, tá? vou estar mostrando aqui pra vocês o primeiro é você pegar e arrastar simplesmente aqui pra dentro e pronto, mano já vai estar instalando, certo? e o outro é aqui através do botãozinho APK você clica aqui vai procurar aqui onde que ele tá instalado baixado no caso tá aqui na pasta download e clicar aqui nele e clicar em abrir beleza? mas como eu já arrastei já tá aqui ele beleza? tá OK agora vamos clicar aqui nele pra gente entrar como eu disse ele não tá configurado o Rude nada aqui dentro do emulador então vai ser preciso você fazer isso aí como que você vai fazer primeiro eu vou dar aqui as permissões permitir se você vir aqui nos controles aqui, controles do jogo clicar com o direito aqui, você vai ver que não tem nenhum mapeamento, tá? e não tem como você você vai ter que criar então um novo esquema vou estar mostrando pra você já já como cria ali espera ele entrar você viu, mano é muito parecido com o Free Fire é praticamente uma cópia do Free Fire deixa eu baixar aqui o áudio ele é praticamente uma cópia do Free Fire só que mais cartunizado com os bonequinhos e tal você vai escolher aqui o jeito que você faz login você pode fazer login pelo Facebook você pode fazer pelo Google ou você pode entrar como convidado beleza? eu já tenho conta vou entrar pelo Facebook já vou continuar aqui eu já criei minha conta aqui já testei pra trazer aqui o vídeo pra você tá em inglês mas assim que você entrar você pode pôr em português tá? eu vou estar mostrando pra vocês também esse aqui é o joguinho ele tem umas propagandas ele aparece aqui ainda não tá aparecendo as propagandas eu mostrei que você clica aqui pra começar mas eu não vou começar a partir de agora você vem aqui em configurações e aqui em linguagem você pode colocar aqui português dá um OK ele fala que só vai estar português depois que você reiniciar já vou baixar aqui o som você pode ver, mano é muito parecido com o Free Fire vamos fechar e entrar novamente pra ele voltar em português nesse simulador, mano o FPS tanto do Free Fire como também do Sigma tá rodando de boa tá dando FPS legal então tá bom esse simulador tá bem liso não tá travando então entrando aqui nele vamos entrar aqui vamos fazer já login já apareceu o nome muito parecido com o Free Fire, mano é uma cópia nata só que claro que com o gráfico mais cartonizado que deixa ele mais suave mais leve pra rodar, né vamos fechar aqui de novo OK eu vou mostrar agora pra vocês como vocês vão configurar aqui tem o beta por ter jogado recompensa porque eu já joguei algumas partidas muito parecido muita coisa inclusive a parte de denúncia aqui também toda vez que tem que clicar ali a parte de denúncias aqui, ó aqui é o as propagandas que tem aqui é uma no caso é um questionário você pode ver que a exposição de botões aqui é bem parecida com a do Free Fire, né mas vamos que interesse vamos configurar então o HUD você vem aqui aqui nós temos sensibilidades controles isso aqui, mano é a mesma coisa do Free Fire até mesmo aqui, ó o espaço único da granada que é sempre bom deixar assim, né aí temos aqui também a coleta automática que é bom você colocar aqui no rápido aqui moda de equipe rápido também exibir aqui a forma que você quer ver o jogo eu coloco no max, né que eu tô no emulador tem aqui filtro de brilho fps alto OK agora vai subir aqui o fps viu que subiu, ó som que eu já mostrei controles vamos aqui nos controles agora interface personalizada pra configurar o HUD você clica com o botão direito aqui no controle dos jogos e vamos adicionar agora aqui aí você adiciona do jeito que você achar melhor pra você, tá eu vou pôr aqui do meu jeito vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor que vocês jogam beleza eu coloco assim aqui é o R aqui pra mim é o o E eu uso o 2 e aqui eu uso o 3 aqui eu uso o F eu uso o G e aqui eu uso o H aqui é o botão direito pra mirar vou pôr ele aqui aqui é o pular baixar deitar habilidade especial reviver usar aqui é a bolsa mochila mochila né aqui é o kit granada correi pronto este aí que eu uso sim e aí falta agora né puxar o botão de tiro pra cá vai pegar vai vir aqui e puxar o tiro aqui digitar o pad primeiro pra cá tá e agora aqui você vai puxar o mirar mirar e movimentar esse aqui é o que desbloqueia o mouse tá então você clica põe aqui aqui pra desbloquear pra suspender o mouse certo e agora vamos colocar o botão de tiro pra colocar o botão de tiro você clica com o direito aqui no da mira tá e vem aqui ó tem aqui ó a opção aqui ó botão esquerdo aqui ó pra atirar ó tá vendo fogo sob controle de tela você ativa ele clica e puxa ele pra cá ó pronto esse aqui é o botão de tiro beleza acessibilidade você configura aqui né mostrei agora você clica com o botão direito aqui na letra Q e aqui mano você vai colocar acessibilidade de ganho ele vem com a zero tá e a gente sabe que é 10 10 450 se não me engano 460 uma coisa assim 10 240 acho que é sei lá mano eu tenho que olhar lá no outro emulador porque eu não lembro qual que é a sensibilidade ali velho vamos deixar no zero mesmo ali por enquanto salvo as mudanças depois eu vou colocar a minha ali porque se você colocar a mesma do Free Fire com certeza vai ficar dando bug de aceleração tá então aí você vai ter que desativar a aceleração é vejamos aqui como é que tá deixa eu ver aqui mais tá beleza aqui na configuração do emulador vou mostrar pra vocês como é que eu tô usando visualização tá aqui em HD aqui tá tudo assim ó mostrando qual que vocês parem aí ó a alta tá só aqui que tá diferente mano que eu tô usando o perfil do Oni Plus T tá 3T não tô usando as ROG Phone porque no Free Fire tá bugando beleza vamos entrar aqui numa partidazinha aqui ó vocês vão ver cara é muito parecido e ainda tem CS também tem o modo CS nesse jogo tá muito da hora é muito da hora aqui a gente já vai configurar agora a sense ali do ajustes tá deixa eu só mostrar pra vocês deixa ele entrar aqui morando um pouquinho pra entrar já tô escutando já os barulhos do pessoal correndo mas não tô não apareceu na tela vamos esperar pra você aí apareceu ó bug de aceleração tá com bug de aceleração tá vendo e aí você vai ter que vir aqui clicar com o direito aqui no Q e colocar sensibilidade aqui ó os ajustes aliás tá vou colocar ajuste 10 teve um tempo que o 10 funcionava né vamos ver se vai funcionar aqui não deu tá com aceleração ainda vamos tirar vamos colocar outro tem o 450 por um tempo também muita gente usou vamos ver se vai dar certo esperar ele entrar no avião pra gente ver opa tá travando ali ah deu bug já ó ó como deu bug de aceleração aí ó o mapa moleque é muito parecido com o mapa do do Free Fire olha só vou abrir aqui o mapa pra vocês verem ó mesma coisinha só muda os nomes né mas o resto mano então é esse jogo pode ser que ele dê bom pode ser que não dê tá porque a Garena mano se esse jogo fizer sucesso provavelmente a Garena vai entrar com o processo mano não tem nem como ela não pôr um processo né vamos pôr aqui deixa eu colocar logo aqui qual que é a sensibilidade você vai colocar 90 91 tá ela é um pouco dura mas é a que não buga pelo menos comigo aqui eu posso pular agora ó não deu bug de sensibilidade tá vendo eita travou mas não dá bug de sensibilidade só que você tem que ficar liberando o mouse aí direto tá as armas são os mesmos os nomes das armas do Free Fire é o P90 é o P90 a UMP a pacete a disposição aqui a mesma coisa as dicas aqui também as mesmas coisas moeda Sigma munição de submetralhadora kit médico munição de FA FA seria AR né aqui ó munição de FA mesma coisinha cara vamos lá tá matando ali tô escutando alguém vindo ali onde tem gente ali Foi A arma tá ao contrário ali Coloquei a numeração errada ali Olha lá o outro lá Ó Mano, é muito gostoso Esse jogador, tô gostando de jogar ele Deixa eu ajeitar aqui essa Numeração que eu não tenho o costume De jogar assim não, é dois É assim, pô Vamos olhar pra ali e ver diferente Tá travando, mano Não sei o que que tá dando, acho que ele deve estar baixando Alguma coisa aqui no PC Tá dando essa travadinha, cara Antes não tava dando Ainda não testei ele no Bluestacks Eu só testei no MSI Aí o taco Deixa eu trocar aqui esse Esse vai ficar melhor aqui, galera Fica melhor e bom que você já Quem tá assistindo o vídeo até aqui já vai Tá pôr dentro Vamos pôr o Asus Hog mesmo pra ver Pra rodar ali isso E vou diminuir aqui a resolução também A vantagem é que esse emulador ele é bem rápido, cara Esse gosto, tipo assim Pra reiniciar, pra entrar novamente Tudo ele é bem rapidinho Você viu lá o reiniciar como ele foi rápido? Ó, a produtora do jogo é Daemon Mas o de resto, mano Mesma coisa do Free Fire Comenta aí se você já baixou Se você testou O que que você achou Faz dois comentários Faz um antes aí de baixar E faz o outro já Mostrando aí, ó Reconectando Mesma coisinha, cara E tem muita gente jogando, cara Esse jogo Isso que é interessante ainda, hein Vamos entrar aqui Vamos esperar Opa Não escutei o som Se não, cara, tá entrando A tela cheia aqui Pra vocês verem melhor aí O andamento do jogo A reconexão dele tá vindo, hein Aí voltou Ele achou um colete A mesma coisa, cara Só procurar um colete aqui Pra gente ir lá atrás dos caras Aí um colete Achei um colete Ó o colete aqui, ó Colete dois Capa três Eu sei mochila Tem umas coisas sobrando aqui Mentirulesa Tem uma olhadinha aqui, ó Ó, vai fechar pra cá Ó o drone E deixa ele leve, cara É o fato dele não ter Aquelas texturas todas, né Ele é mais cartunizado Ai, ai, ai Ó, tiram no meio da fuça Vou pegar a Scar Ó o kit médico Mesmo animaçãozinha Isso aqui, ó Isso aqui, ó É aquele negócio Que tem que você pegar E puxar, ó O coco melozinho Aqui, ó Só que meu com o motor no emulador Bugou, tá? O botão de usar Essa versão do emulador aqui Ele buga o botão de usar Aqui apareceu do comer Opa, ó lá Um vídeo lá Eu acho que era um play, hein Eita, tá travando Ó a Selene Que vai fechar Vou trocar de emulador, galera Porque esse emulador aqui Eu acho que tá travando Moedinha Vamos trocar de emulador Fechar Encerrar a instância do app Vou pegar aqui no 5 O 5 eu também já tenho instalado ele aqui no 5 E também já tá tudo configurado Daquele jeito ali, entendeu? O sigma aqui no 5 MSI 5 Essa aqui é a última versão do MSI, né? 5.9.300.63.15 É a última versão aqui do MSI Também tá rodando de boa Essa aqui pra você baixar É só você digitar aí no Google MSI App Player Já aparece o site oficial pra você baixar E conectando Ah, mano Tem um boot me atirando aqui Ó, que legal, mano A animaçãozinha ali O Tekken tá de vector Ó o drone O dirigível O dirigível Vamos lá pegar o dirigível Ah, tá no gás Vamos no gás Ver como que é dentro do gás Mesma coisa, mano Ó lá Ó lá Aqui um kitzinho Tem 4 vivos ainda E a habilidade? Essa habilidade que eu tenho aqui, cara É a mesma habilidade do Cronos, velho Que é o primeiro personagem que você ganha aqui Você ganha o Crono E uma mulher que tem a habilidade do Kong, cara A mulher tem a mesma habilidade do Kong Ó a habilidade dele aí, ó Ó Até o som é igual Só dura pouquinho, né? Ele tem 2 air drops Vamos lá naquele air drop Um aceso ali na frente Olha lá o cara indo lá no air drop Vamos pegar ele indo lá no air drop Colocou gelo, é player Vamos lá no air drop Eita bagaceira Eita bagaceira Eita bagaceira E foi lá pra cima, vamos esperar lá em cima. Tô sem gelo, cara. Ah, mano, o outro me pegou aqui do outro lado de Barret. Sacanagem. Esse aqui ia dar o primeiro buiá. Já tá de Barret silenciada. Vamos ver, vamos ver o buiá dele. Ah. Nossa. Viva. Aí, galera, como que é o jogo. Aí. Por pouco. 5 kills. Dano. Tempo de sobrevivência. Mesma coisinha, né? Sub de nível. Ganhei o airdrop por subir de nível. Ganhei o que é isso aqui. Cartão de mudança de nome. Ó, que da hora. Quem me matou. Vamos ver se aparece aqui. Quem me matou foi esse Glades aqui. Nível 3 já. Ele tá com a roupa padrão. Aqui é o ranqueado. Aí ele jogando aqui. Ó, duas partidas. Uma vitória. Cinco eliminações. Não jogou ainda nenhum CS. Começou agora também, ó. Aí aqui o meu. Como é que tá, ó. E duas... Duas... É... Sala personalizada. E duas partidas, tá. Aí aparece aqui, ó. Por isso que aparece. Ó, partidas duas também. Vitória nenhuma. Eliminação duas. Tá. Mas aí eu tenho aqui no CS. Eu tenho. Joguei CS. Onde é que vem mesmo? Autorção de honra. Cara, comenta aí o que vocês acharam, galera. Esse desse jogo aqui, ó. Que personagem. Subir de nível. Já posso subir meu personagem de nível. Aqui eu tenho que pagar 5 mil moedas. Não dá. Ah, ali é o questionário. Essa aqui, ó. Que é a do Kong, ó. A habilidade dela aqui falando a mesma coisa. E aqui a habilidade dele. E aqui vai ter um outro personagem. Ainda não tem ainda nenhum item aqui. Ainda pra ser vendido. Ainda no jogo. Ainda não tem. Só tem cofre. Aqui é o personagem, né. Cofre. Que é as suas coisas. As suas roupas. Coração. Perfil. Veículos. Aqui o cartão que agora eu tenho. Tem uma caixinha aqui que eu ganhei da outra partida. Tem aqui a parte de armas. Mesma coisa também. Deixa eu ver aqui, ó. Tarefas. Pra você fazer durante o dia. As missões, né. No caso. Vai fazendo as missões. Você vai ganhando os pontos. E vai ganhando as coisas aqui. O mapa do tesouro. Essas coisas. Depois você pode ganhar um cartão. Um bicho desse aqui ainda. Recompensas de login. Quando você for jogando. Vai ter login. Mesma coisinha, mano. Do Free Fire. Beleza? Comenta aí o que você achou. Deixa seu like aí. Se inscreve aí. Pra estar ajudando a gente. E é isso. Valeu. Fui. Vamos lá.